São inúmeros modelos diferentes e uma variedade enorme de tecidos para você escolher. Forest House, direto da fábrica, sem atravessador, você vai comprar o seu conjunto estofado com muita qualidade, com 5 anos de garantia na estrutura, com opções variadas e também com preço excelente em 7 vezes fixas que eles estão fazendo aqui. Todos os conjuntos em promoção, você tem conjuntos estilo clássico, com trabalho em captonê, com almofadas soltas, 3 e 2 lugares, poltronas, vários conjuntos com aplica em madeira, estilo country e na promoção, só para você ter ideia de preço, vou começar com esse aqui, um conjunto estilo country, só que eu vou dar o preço da peça separada, tá? 7 pagamentos de R$ 49,00 a peça, tanto faz de 2 ou de 3 lugares, você tem o aplica em madeira, pode escolher a tonalidade também. Agora eu vou mostrar o preço de um pacote que eles formaram aqui, inclusive comprando esse pacote, você vai ganhar um jogo de capas de brinde para proteger o seu conjunto estofado. Aqui, esse conjunto está saindo no pacote, o conjunto, a mesa de centro, o rack e o conjunto de 3 e 2 lugares, 7 pagamentos de R$ 169,00. Um preço excelente da Forest House para você decorar sua casa com bom gosto, pagando muito barato. Aqui você tem mais um preço, esse é o conjunto Chesterfield, 3 e 2 lugares, por 7 pagamentos de R$ 169,00. E aqui também comprando, você ganha a capa de presente. São muitas opções de tecidos que você pode escolher e muitas opções de estofados, tudo direto da fábrica com 5 anos de garantia na estrutura. Aqui é Forest House, promoção vai até sexta, dia 29, para você equipar sua casa. Eles ficam abertos direto de domingo a domingo, das 9h e 19h. Avenida Álvaro Ramos, 1717, água rasa, rodovia Raposo Tavares, quilômetro 41,5, logo após cortia. E Avenida Jabaquara, 952, no Jabaquara. Telefone para informações, 292-0567, Forest House, preço lá embaixo, em 7 vezes, não dá para perder essa. Corre para cá. E Avenida Jabaquara, 952, no Jabaquara.